Mostra pra gente Não deixa a gente curiosa Vou deixar Não acredito Vou comer Olá galerinha No vídeo de hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo muito legal Que é Abrindo meus 3 ovinhos de Páscoa Uhul Galerinha no vídeo passado que vai tá aqui em cima nos cards Se você não viu assista Porque tá muito legal Eu mostrei os lançamentos dos ovos de Páscoa de 2017 Galerinha eu fiquei muito indecisa Pra comprar os ovos de Páscoa Porque eu escolhia Ai eu quero esse Ai não não Eu quero esse Ai não não Esse aqui é mais bonito Ai fiquei muito confusa Até que depois eu decidi E quis Esses 3 aqui E quis esses 3 Então galerinha se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou deixando o seu like Chegando o meu canal caso você não se assiste E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhum nome da app Porque tá super legal Então bora lá Bom galerinha O primeiro ovo de Páscoa Deixa eu pegar um ano O primeiro ovo de Páscoa vai ser a bolsinha da Minnie Então vamos abrir Gente Eu tipo Eu amo só aquelas pessoas Que rasga o saquinho bonitinho Que vai retirar nozinho Então eu pego esses olhos e rasgo Ai que difícil Pronto Ai gente que lindo Ai que lindo Mãe Olha que fofa Pera ai Vou botar o Páscoa ali Olha que lindinha galerinha Focou? Focou Muito bonitinha né mãe Linda mesmo Ai Como é que abre agora? Como é que abre? Como é que abre? Tem que forçar aqui por baixo Produção Como é que abre? Agora tem que fazer um curso pra abrir a maletinha É o produção Não deve ter alguma coisa aqui em cima filha Não Não é em cima Deve ter alguma coisa Levanta esse negocinho que tem atrás Ó Vira atrás do laço Atrás do laço É Mãe Onde é que abre? Pro alto filha Atrás do lacinho Isso Puxa pro alto Sim Duda Atrás do laço Tem um negocinho Puxa pro alto Isso Agora a Duda vai fazer um curso pra abrir a maletinha É porque minha mão tá soando Ixi minha mão Pera ai Ah Consegui Palmas Palmas papai Uhul Consegui Depois de um ano A Duda conseguiu abrir a maletinha Depois A minha frase Depois de um ano e 44 meses Eu consegui abrir Gente ela é bem espaçosa Olha Ai Gente eu vou deixar o ovo cair Senão o senhor passa Só que vai pegar Vai comer Olha Dá pra guardar bastante coisinha É verdade Como eu tenho muita coisinha pequena Eu vou guardar aqui né mãe Ai ela é linda Muito bonitinha mesmo Só que difícil de abrir Então vamos experimentar o ovo A parte mais gostosa Olha mãe que bonitinho Tem um coelhinho Cadê? Acaba de abrir e vira pra cá Galerinha olha só O ovo é todo decorado E dentro dele não tem nada Mas a casquinha dele é toda decoradinha Olha só Mostra Ai que fofinho Lindo É coelhinho e tal Vamos experimentar agora Um pedaço pra você É bom? E aqui marca o ovo da Minnie Marca? É Pega aqui ó Galera e o ovo da Minnie É da garoto Duda para de comer Foco no vídeo É isso mesmo Mamãe pega aqui Foco no vídeo Que todo mundo quer ver os brindes Não a Duda comendo Mas é bom Recomendo Vou deixar aqui Ai tadinha Deixa eu botar no pezinho aqui Fica em pé Agora vai ser O canecão do Olaf Vamos ver aqui Um copão E é de que marca o ovo do Olaf? É da loja americana Então é ovo exclusivo das lojas americanas Do Olaf Sim Esse você só encontra Nas lojas americanas Galerinha Esse ovo de páscoa Você só encontra Nas lojas americanas Todo mundo faz Quando o páscoa Eu beijar no TV Eu fico cantando junto Lojas americanas Todo mundo faz É todo mundo vai Ou todo mundo faz? Eu só sei que eu só canso O ovo vem separado da caneca? Não, ele vem assim Olha Ele vem assim Cai Ele vem assim Ah, ele vem dentro da caneca Que lindo Gente, é um canecão mesmo Eu vou usar pra tomar minha coca Vale Gente, eu vou usar pra botar a água Botar essas coisas Ah, mas você pode botar qualquer coisa Pode ser um porta lápis Pode ser um copo É verdade, olha Não precisa Porque não tem aquele negócio Não tem alcinha de caneca Você pode usar como copo Quebrei Ah, a carinha do Olaf sai Que legal Mostra aqui primeiro, Duda Olha, galerinha Por isso que tem essa divisão Aí você vem Aqui minha mão tá suada E puxa a carinha do Olaf Aí fica um copo Ah, mas fica mais bonitinho Ele montadinho É verdade Porque fica esses negócios É Mostra aqui direitinho Olha, gente A frente dele Ai, é muito fofinho Verdade Gosto de abraços quentinhos Eu quero um abraço de um ladinho Porque aqui no Rio Gente, o calor tá fazendo Então você pode usar É a nova versão Você pode usar O copão do Olaf Como um porta-lápis Um porta-treco O que você quiser botar nele Não precisa ser um copo, né, mãe? Mas que é muito lindinho, é É verdade Vamos experimentar o ovo A Duda só quer comer os ovos Ah Isso é gostoso Tá chegando a Páscoa Tem que aproveitar Que tanto eu posso Bom? Deixa eu ver aqui assim Só me mordi Aprovado? Aprovado, mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos Armadinho Armadinho Rapidinho, Duda, peraí Todo mundo vai Eu falei Todo mundo faz É Então Lojas americanas Todo mundo vai E se você quer o copão do Olaf Vai lá que você encontra Galerinha O da Minnie Ele não é tão amargo Igual o do Olaf Agora vamos O da Moana Fiz deixar por último Porque Eu tava Tinha muito ansiosa Pra mim Aí fiz deixar por último Ô mãe Quando eu cheguei em casa Qual foi a primeira palavra Que eu falei? Mãe Vamos abrir os ovos de Páscoa Cuidado com a tesoura Gente, a minha tesoura é sem pouca Nossa, esse parece ser lindo E eu vou comer primeiro o ovo Não, mostra pra gente Mostra pra gente Não deixa a gente curiosa Vou deixar Não acredito Vou comer Eduardo, mostra o brinde E o ovo da Moana É de que marca? Ai, gente O ovo da Moana Ah, tá lá em cima Da Arco É da Arco Deixa eu experimentar o ovo da Arco Duda, a gente quer saber do brinde E eu quero comer Boca foi feita pra comer Vamos comer Tem gosto de bisnaguinha Bisnaguinha salgada Não, não Pega aí, mãe Deixei vocês curiosos Agora, Duda Deixou todo mundo curioso mesmo Tira do saco Tira, tira Ai, caiu Tá bom, Duda, deixa Caramba, pegar Ih, tem que cortar Ai, você quer tesouro Me dá Duque Deixa eu ficar Ah, não Ai, que linda Gente, que legal Nossa Ai, você sacode Olha, fica cheio de... Cadê? Esse merece demais de perto Gente, muito Cadê? Deixa eu mostrar Calma aí, Rabelão Gente, muito bonito E tipo, aqui aparece Aparece como se vai cair Mas não, gente Você pode botar o que você quiser dentro Pode botar água Pode botar suco O que você quiser Mas pra mim E tem uns barquinhos Ai, você sacode assim Fica cheio de brilho De brilho Tem uns barquinhos É lindo Copo da Moana É lindo Olha, tem o desenho da Moana E do Maui E de quem, Duda? Do Maui E o nome dela aqui Walt Disney E você acha que a aguinha vai cair E a aguinha não cai Fica aqui dentro Olha, azulzinho na ponta Muito lindo E enquanto a gente vê o ovo de... O copo da Moana A Duda se acaba no ovo de Páscoa Eduarda, toca no vídeo Ai, deixa eu comer um pouquinho Tô com fome Bom, hein? Galerinha, vocês gostaram dos meus brindes? Botem aqui embaixo qual foi o seu preferido O meu foi o da Moana Eu gostei muito Qual foi o seu, mãe? Ai, eu amei o copo da Moana Mas eu amei a maletinha da Minnie É muito linda Mas qual você gostou mais? Ai, eu gostei de todos Não, mas falam que você mais gostou A maletinha da Minnie Sério? Sério Verdade? Verdade Verdadeira? Verdadeira Eu fiquei com a Minnie Deixou o Olaf pro papai E o copo da Moana pra você Duda, acaba o vídeo, Duda Você não para de comer Mas você só come isso Depois você come Tchauzinho Daqui a pouco termino de te comer Hum, bom Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não se inscreve no nosso site Fica lindo Se o vídeo na casa É só um vídeo Super beijo para todos vocês Que me assistiram Tchau Até o próximo vídeo E feliz Páscoa pra vocês Galerinha Se você não é inscrito no canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau